Você me pede na cara Que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mata esse amor Me mata O ciúme O ciúme O ciúme O ciúme Abre a carta Abre o clube Regulante amor Procurei remédio Uma vida noturna A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul Mas é que quando a noite vai se adorizando o carão da autora Os integrantes da vida do povo se foram dormir E a dama da noite estava comigo, a nem foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu peri demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Mas é que quando a noite vai se adorizando o carão da aurora Os integrantes da vida do povo se foram dormir E a dama da noite estava comigo, a nem foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu perdi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Essa senhora Um garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Carcão Um garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção por favor Saiba Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza E pra matar a tristeza Só nessa de bar Quero tomar todas Com minha embriada Com minha embriada Se eu pregar no sono E dente no chão Tarso Tarso Eu sei que eu tô enchendo o sá Mas todo o verbo Fica chato Valente Tem toda a tação Tarso Tarso Tchau O Тchau Tchau Busca yu Tarso Tarso Agilício Poder luminos Meu coração, vi pra matar a tristeza, só nesta diva, era como a toda azul livre e agar, se eu pegar no sono, me deixe, me deixe no chão, me deixe no chão, me deixe no chão. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Aquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer, pra onde foram tantas promessas que me fizestes? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer, talvez com outros três anos vivendo, nem mais feliz. Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive, e se ao meu lado muitos ofereces, o meu desejo é que vivas melhor. Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. 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 Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele gassinho do pênico de terra que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o clássico já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Com um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós, um amor vivido Aquele fio de cabelo comprido, já esteve grudado em nosso suor E quando a gente ama e não vive junto da mulher amada Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Na impressão que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Com um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós, um amor vivido Aquele fio de cabelo comprido, desta verdade em nosso suor Cuidado, cuidado E ao ver o avião subir, no espaço subir, não vai chorar também Deixe que eu soe sozinho, a dor do desfile que a vida tem Já comprei passagem para ir embora Só me desce agora, apertar-te a mão Se já me trocaste com outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Levo comigo esse amor que sei Solidão, despeito e cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Vou deixar quem ama nos braços de outro Ao chorar lhe darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis, te faz muito feliz, faça a sua vontade E ao ver o avião subir, no espaço subir, não vai chorar também Desde que eu chorei sozinho, a dor do desfile que a vida tem Quem bebeu em cachaça, não vai chorar também Quem bebe em cachaça, não vai chorar também Desde que eu chorei sozinho, a dor do desfile que a vida tem A dor do desfile que a minha vida tem Quando a hora da padeira vem de seu quarto As lágrimas banham o meu rosto no pranto sem fim Sendo na cama e fico sozinho no quarto Nem a saudade maldita se aposta em mim Levanto o meu rosto no pranto sem fim Levanto o bobo, o patagou, a irá com as portas E o colegio abusa também que você deixou Aí então desespero com a minha calma Eu saio pra rua e a perda em mim Moro em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor, ó Deus, eu me faço perdido Mande uma livre uma vez, coração que esporte Se era o fim Se era o fim a regressar, eu lhe agradeço Por encabecer como é uma beijo Bebe um mil beijos em grande a morte E não ob ؟ A bolsa vermelha que você deixou Oh, meu irmãos, o bat gonna ü agora Pelo aposta e seu coração tem seu coração även com o que você deixou E não se Noodles,естно, em grande a vida Esse é o que você achou Durante uma luz e seu coração E tu 33' natanha E tu te conheces E tu veja a brusa vermelha Que você deixou Aí entra o desespero, rola minha calma Eu saio da rua e até a minha alma Fala em silêncio, eu senti a dor Deus, oh Senhor, oh Deus, eu lhe faço um pedido Mande um alívio, ex-coração me sofre Se é meu dia a pensar, eu lhe agradeço Vou encadecer como eu padeço Vem que o meu Deus, ele manda a morte Ao te ver pela primeira vez Eu tremo todo Uma coisa tomou conta do meu coração Com este olhar do meio de menina Me fez nascer no meu peito Tanta paixão Eu agora, eu duro direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Eu que duro os peitos Irmão, já que louca que eu tenho Te terá comigo Cala a sua boca bonita Com este olhar do meu coração Vamos, vamos Tanta paixão, já que louca que eu tenho Te terá comigo Tanta paixão, já que louca que eu tenho E terá comigo A sua boca bonita Com este olhar do meu coração Eu agora não fugirei pensando em você Lembrando os céus aburridos, perdido nos meus Em vontade louca que eu tenho, te terá comigo E seja a deusa da minha poesia, a ternura da minha alegria Os meus sonhos que eu te vivi E seja a deusa dos meus pensamentos E perdo a sua imagem pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia, a ternura da minha alegria Dos meus sonhos que eu te vivi Lembra, a busca dos meus pensamentos E perdo a sua imagem pra poder um pouco te ver Que me lembra Amém. E de outra vez o amor que nos fez e não deu em nada. Você e eu, tudo aconteceu, não por nada mais integral na escada. Pensamentos absurdos caem o meu mundo. Ai, estou sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Que só não é só um pra me fazer feliz. Que queira tudo aquilo que você não quis. Que só não dá valor ao meu amor. E que nem queira. Que só não dá valor ao meu amor. E que nem queira. Que só não dá valor ao meu amor. E que nem queira. Que nem queira. E que nem queira. Que só não dá valor ao meu amor. E que nem queira. Que só não dá valor ao meu amor. E que nem queira. Que nem queira. Que só não dá valor ao meu amor. E que nem queira. Que só não dá valor ao meu amor. E que nem queira. Que só não dá valor ao meu amor. E que nem queira. Que só não dá valor ao meu amor. E que nem queira. Que só não dá valor ao meu amor. E que nem queira. Que só não dá valor ao meu amor. E que nem queira. Que só não dá valor ao meu amor. E que nathinking. Foi demais, sem herói Coração que sai crescido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz da escuridão Nas de volta de via Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Quero matar a saudade Sentindo vocês cantando É a luz da escuridão A luz da escuridão O que não tem em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar E gostar o que eu não tinha Em outros braços Vou embora Um abraço Um abraço Um abraço Quem alguém me aprecerá Quem não tem amor em casa Não vai se ajeitar Não vai se ajeitar Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Não vai se ajeitar Não vai se ajeitar Não vai se ajeitar Mas por favor me entenda Não vai se ajeitar Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Foi buscar o que eu não tinha Em outros braços Vou embora Um abraço Quem alguém me aprecerá E você não tem pra dar Eu só quero carinho E você não tem pra dar Olha, estou tentando entender Seu adeus e o que mandou me dizer Que acabou o amor, que o amor acabou Olha, estou tentando aceitar Seu adeus e o que mandou me avisar Que acabou o amor, que o amor acabou Ou vivendo de regraças por aí Quem sabe um dia você cansa e volta pra mim Não acabou o amor, o amor não acabou Não acabou o amor, o amor não acabou Olha, estou tentando aceitar Seu adeus e o que mandou me avisar Que acabou o amor, que o amor acabou Ou vivendo de regraças por aí Quem sabe um dia você cansa e volta pra mim Não acabou o amor, o amor não acabou Não acabou o amor, o amor não acabou Olha, estou tentando entender Não acabou o amor, o amor não acabou Que acabaram o amor não acabou Não acabou o amor, o amor não acabou E não acabou o amor, o amor não acabou E não sei o que mandou me avisar Não sei o que mandou me avisar Que eu estou tentando entender Eu estou tentando saber E eu estou tentando entender Um sonho muito antigo tenho sufocado Desejos que meu corpo nunca revelou Eu quero, quero, quero um novo amor comigo Eu quero nem que seja um coração bandido Um broto que me faça bem e muito amor Ai, coração tá doente Coração tá carente Tá desesperado, chorando sozinho Ai, coração tá doente Tá sofrendo demais Sem saber o que faz Implorando um carinho Eu tenho aqui comigo muito amor guardado Um sonho muito antigo tenho sufocado Desejos que meu corpo nunca revelou Eu quero, quero, quero um novo amor comigo Eu quero nem que seja um coração bandido Um broto que me faça bem e muito amor Ai, coração tá doente Coração tá carente Tá desesperado, chorando sozinho Eu quero, quero um novo amor Ai, coração tá doente Tá sofrendo demais Sem saber o que faz Implorando um carinho Tá sofrendo demais Sem saber o que faz Implorando um carinho Já falei pra você Esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e regras voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saca de tudo, bagunça na calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Na chuveira pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saca de tudo, bagunça na calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saca de tudo, bagunça na calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Você se for Saio sem rumo, sem dizer uma palavra Você partiu Partiu sorrindo enquanto isso eu chorava Você marcou A terra e fogo o coração que eu tive E eu sofri Chorei de dor Não suportei e entreguei a solidão Na falta desse amor E hoje saio pelas ruas e a saudade sua Continua Chorando a dor dentro do peito Amor que não tem jeito É saudade sua Você marcou A terra e fogo o coração que eu te dei E eu sofri E eu sofri Chorei de dor Não suportei e entreguei a solidão Na falta desse amor E hoje saio pelas ruas e a saudade sua Continua 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 Perdi no peito Perdi no peito um cão sem dono Com medo e sem sono Sem noite e sem lua E hoje saio pelas ruas e a saudade sua Continua Chorando a dor dentro do peito Chorando a dor dentro do peito Amor que não tem jeito É saudade sua Não tem a pressa E ser feliz E ser feliz A sua vez vai chegar Viva a vida Viva a vida a cada segundo Sem entender Sem entender Sem vacilar Muito carinho pra dizer não Sabedoria 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 Vai dizer sim Vem de calçado com os pés no chão Sem ansiedade pra chegar aqui Sai da contramão Sai da contramão Sua direção A luz vai brilhar Um futuro a mais De energia e paz Você vai chegar Você vai chegar A sua vez A sua vez A sua vez vai chegar A sua vez vai chegar Viva a vida a cada segundo Sem temer Sem temer Sem vacilar Muito carinho Muito carinho Pra dizer não Não Oh Sua direção Sua direção A luz vai brilhar Um futuro a mais De energia e paz Você vai chegar A não Espera Está